Pronto, já estamos gravando, ok? Então vamos lá. Vou direto para as perguntas. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar este convite. E nós queremos falar um pouco sobre o movimento pentecostal e como ele tem se relacionado com missões e qual é a influência do movimento pentecostal para missões. E eu convidei uma das pessoas que tem mais estudado sobre isso, uma das pessoas que tem mais escrevido sobre isso, que é o nosso irmão Gutierrez, o nosso amigo que tem falado sobre o movimento pentecostal e tem levado a teologia pentecostal a sério no Brasil. Muito bem-vindo ao nosso podcast Evangelho no Japão. Então vamos para a pergunta, que eu quero já fazer as perguntas. Qual é a importância da teologia e do movimento pentecostal para missões? Obrigado pelo convite, Everton, que Deus abençoe todos os irmãos aí no Japão, Assembleia de Deus Japonesa. Bom, essa pergunta tem tudo a ver com o centro da teologia pentecostal, que a teologia pentecostal é uma teologia essencialmente sociológica. Quando a gente observa o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que o texto-chave, o versículo-chave de Atos é Atos 1.8, quando o próprio Cristo fala para os discípulos que eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Então tem essa relação muito próxima à doutrina do batismo no Espírito Santo com essa ligação missionária. Ou seja, o Espírito Santo reveste, ou somos revestidos pelo Espírito Santo, melhor dizendo, para que a gente seja mais ousado na pregação, no evangelismo e nas missões. E se a gente observa historicamente, o pentecostalismo foi, e não é exagero afirmar isso, mas foi o movimento de maior expansão missionária da história, depois da própria expansão do primeiro século. Também foi uma expansão muito impressionante. Mas a velocidade com que o pentecostalismo cresceu no século XX é uma velocidade que chamou a condição de vários estudiosos. Não é à toa que o pentecostalismo é estudado pela sociologia, pelas ciências da religião e por outras ciências humanas e sociais, com muito interesse para entender o porquê desse crescimento. E, é claro, nós acreditamos que o porquê desse crescimento está relacionado a essa crença muito básica, mas, ao mesmo tempo, muito forte de que o batismo do Espírito Santo nos permite ser missionários e evangelistas com mais eficácia, coragem e determinação. E aí, se a gente observar que o movimento pentecostal, basicamente, ele começa no dia 1º de janeiro de 1901, na Escola Bíblica Betel, em Topica, no Kansas, e a gente vê que depois se expande até o avivamento da Rua Azul. E olhamos hoje, e há mais ou menos 800 milhões de pentecostais no mundo. Em 2025, vão chegar a 1 bilhão de pentecostais em todo o planeta. Então, é gratificante você ver como esse movimento tem esse lado, essa essência missionária, que é o básico da fé pentecostal. Então, por isso que a gente tem que relacionar sempre. É impossível estudar pentecostalismo sem estudar missões. E esses assuntos estão completamente relacionados. Sim, o próprio Alistair McGrath também vai dizer que o movimento pentecostal foi o maior movimento para missão, para missiologia, para todos os mundos. Mas, tocando num ponto interessante, falando a respeito da teologia mais pentecostal, a respeito do batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas, qual foi a importância desse entendimento? Porque os primeiros pentecostais acreditavam que isso tinha a ver com missões, que era o falar em línguas, era uma língua que eles conheciam, então, por isso, eles tinham que ir para missões, para um país determinado. E me conte um pouco mais sobre a respeito disso. Reformulando a pergunta, o falar em línguas, o poder do Espírito Santo, que eles entendiam, qual era a importância disso, dessa teologia? Pois é, os primeiros pentecostais, eles acreditavam que o falar em línguas era literalmente uma capacidade para evangelizar povos estrangeiros. Então, Deus estava dando uma língua que eu não conhecia e não teria ali tempo suficiente para aprender devido à urgência missionária e que Deus estava dando, então, essa língua determinada, de determinado país, para que eu pudesse evangelizar. Esse era o pensamento inicial dos primeiros pentecostais. Isso logo foi deixado para trás, foi abandonado, porque, biblicamente falando, a gente sabe que a língua, a glússolália, ela não é apenas humana, ela também pode ser uma linguagem não humana, uma linguagem angelical, especialmente quando a gente vai observar a carta de Paulo aos coríntios, mas, de fato, quando a gente olha Atos 2, a língua serviu como esse sinal, sim, de expansão missionária, com essa sinalização de que todos os povos poderiam ser alcançados pelo evangelho. Essa interpretação está correta. Agora, eles só levaram um pouco adiante, pensando que, na prática, era uma forma de Deus treinar missionários de uma forma um tanto instantânea e muito rápida para a expansão do evangelho. Então, teve esse vínculo importante. E é importante também a gente lembrar que o próprio fato do pentecostalismo enfatizar muito o falar em línguas, como esse sinal, como essa evidência. Isso, mesmo quando se deixou para trás essa ideia que a língua ali seria uma língua para me tornar missionário, mas ainda hoje, a língua tem essa conotação de que, uma vez que eu estou recebendo do Senhor uma palavra, ou uma frase, ou expressões que eu não aprendi, que eu não sei, e que, ao mesmo tempo, Deus está me capacitando. Então, essa ideia chega muito ao chamado do leigo. Porque o leigo ali, ele pode estar muito quieto na igreja, sem fazer muita coisa, apenas sendo um consumidor de culto, e, de repente, Deus, o ente do Espírito Santo, ele começa a falar em línguas, e isso é um despertar na vida dele, nesse sentido. Puxa, se Deus está me capacitando a falar em uma língua que eu nunca falei, a expressar um dom espiritual, eu tenho capacidade, eu posso sair às ruas, falar de Jesus. Então, você vê essa ligação interessante, dessa ousadia que a gente vê no dia a dia, da própria espiritualidade pentecostal. Então, uma coisa está relacionada à outra. Esse entendimento ajuda, cada vez mais, a se transformar. Então, todas as pessoas que recebiam o batismo, o falar em línguas, eles tinham a capacidade para poder, não importa se era pastor, se era membro, não importava se era mulher, se era homem, isso fez com que eles se movimentassem para missões. Então, isso mostra que, dentro do pentecostalismo, o poder para missões, o fazer missões, está no nosso DNA? É isso que, desde sempre, eles pregavam? Sim, isso mesmo. Isso está na própria essência do que é ser pentecostal. Ser pentecostal é ser um evangelizador. É interessante porque, se a gente pega ali, no final do século XIX, início do século XX, os grandes debates de missões eram debates do tipo, por exemplo, devemos evangelizar a América Latina, já que a América Latina foi formada numa tradição católica, havia esse debate entre os protestantes. Um outro debate era como que a gente pode seguir Paulo como modelo missionário se Paulo era um homem que a Bíblia relata que era usado em milagres e sinais extraordinários. Como que a gente poderia desenvolver uma missiologia paulina se Paulo não parece em nada com os missionários de hoje? E todo esse debate que eu tenho na missiologia ali no século XX, ele simplesmente não fez nenhum sentido para os pentecostais que se viam como continuidade da igreja primitiva. Então, se a igreja primitiva era uma igreja em expansão, era uma igreja em crescimento, era uma igreja que ganhava três, cinco mil almas em um culto e, ao mesmo tempo, esse crescimento estava ligado a uma expansão com milagres, com sinais, com maravilhas, então era isso que se deveria buscar para hoje. Então, o próprio fato do pentecostalismo que sempre olhou o livro de Atos como um paradigma para a igreja de hoje, nunca debateu o livro de Atos como uma expressão meramente histórica ou o livro de Atos meramente como um registro de uma tradição específica da igreja. Não. O livro de Atos foi lido como aqui é o nosso modelo de igreja, é a igreja que devemos espelhar. Portanto, se essa igreja era muito missionária e a igreja de Atos era uma igreja essencialmente missionária, então nós também devemos ser. Então, assim, isso está, de fato, como vocês olham bem a expressão, está no DNA do pentecostalismo. Um pentecostalismo que não evangeliza, que não tem preocupações na expansão do evangelho, é estranho a própria tradição pentecostal, é muito estranho a própria história do pentecostalismo, ao ponto que, volto a repetir, não é à toa esse crescimento. Você citou o Alistair McGregor, mas eu poderia citar outro em inglês, outro britânico, que é o Philip Jenks. O Philip Jenks fala muito isso, sobre esse crescimento extraordinário do pentecostalismo, que do ponto de vista humano, não há uma explicação lógica, uma explicação suficiente para você dizer que cresceram por isso, cresceram por aquilo, até porque o pentecostalismo cresceu a partir da periferia do mundo. Isso aí é outro ponto interessante. não é aqui querendo romantizar essa questão, não, mas você vê aí o poder extraordinário de Deus, porque, mesmo aqui no Brasil, a Assembleia de Deus começou por onde? A Assembleia de Deus começou pela Amazônia, Belém do Pará, ali ainda era a região Amazônia. Todas as igrejas que iniciaram no Brasil, as históricas, iniciaram pelo Rio de Janeiro, que era a capital do país, ou iniciaram pela região sul, que era uma região já mais rica do país. Então, desde você ver, tiveram uma expansão tão grande. E aí, a Assembleia de Deus se iniciou na Amazônia, numa região difícil para suecos, que era uma região muito quente, com muita malária, com muitas doenças tropicais, uma região muito pobre, como continua ainda sendo uma das regiões mais pobres do Brasil, mas ainda era muito mais naquela época. E, ainda assim, houve essa expansão extraordinária pelo Brasil todo. Pouco tempo, porque o trabalho se iniciou em 1911 e, no final da década de 20, já havia alcançado todo o Brasil, que é um país continental. E, lembrando que não tinha estradas como tem hoje, não tinha transporte em avião como havia hoje, como há hoje. Então, você vê aí que essa essência do pentecostalismo transformou a história do próprio movimento protestante no Brasil, do próprio movimento evangélico, porque permitiu uma expansão evangélica e, hoje, já se discute que o Brasil pode virar aí no futuro um país de maioria evangélica, tudo isso, mas, em parte, tudo isso é graças ao movimento pentecostal. Falando do movimento pentecostal mais no Brasil, diferente de outros países, provavelmente o Brasil é, sim, um dos países que o movimento pentecostal mais cresceu no começo e eles foram muito para a periferia. Eu sou do Belém do Pará e uma coisa interessante é entender que, não somente no Brasil, mas em outros países, também o movimento pentecostal, ele cresceu muito, principalmente em lugares de regiões pobres, como na África, por exemplo, o pentecostalismo tem crescido ou, mais recentemente, na China, aqui ao lado do Japão. No Japão foi um pouco diferente o movimento pentecostal, que também teve ali a sua, vamos dizer assim, o momento-chave do movimento pentecostal, alguns historiadores vão dizer que é o movimento da Rua Zusa. E um dos primeiros pentecostais que chegaram aqui no Japão, que foi o Marty Ryan, ele teve a experiência na Rua Zusa e ele veio para o Japão no Intuited também, acreditando que tinha recebido o falar em línguas e uma das pessoas que estavam ao lado dele tinha ouvido que era uma japonesa, ouviu ele falando em línguas e ela entendeu o que ele estava falando, então ele pensou, então é o Japão que está me chamando. E ele veio ao Japão e foi um dos primeiros pentecostais a começar aqui e logo depois veio a família, que é a família mais importante, que é a família de Jurgensen. Ela veio para o Japão, uma família alemã, também do movimento pentecostal ali das Assembleias de Deus nos Estados Unidos veio para o Japão para começar o movimento pentecostal, porém, o movimento pentecostal aqui no Japão, como o Japão estava numa época de guerras, ele começou numa época de guerras, foi a época que o Japão mais cresceu o movimento pentecostal aqui no Japão. Foi a época que mais cresceu em período de dificuldades, as pessoas no Japão estavam pobres, as pessoas no Japão estavam necessitadas, porém, depois da guerra, o Japão teve um desenvolvimento econômico muito forte que isso fez com que o movimento pentecostal ficasse parado e houve um declínio, vamos dizer assim, crescente, estava crescendo demais por causa da guerra, porém, pós-guerra, começa a declinar o movimento pentecostal. Será que esse DNA nosso de pregar para os pobres, de ir para os pobres, para os necessitados, também ajuda o movimento pentecostal? Assim no Brasil, porque no Brasil, em qualquer lugar que você for, tem umas Assembleias de Deus, por exemplo, diferente no Japão que só tem 234, 37 igrejas Assembleias de Deus. É, 234 igrejas Assembleias é um setor em São Paulo, né? Isso, isso. E tem igrejas Assembleias. Tem essa questão econômica do pentecostalismo que se deu realmente muito melhor em países mais pobres e mais vulneráveis, com exceção dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos aí é uma exceção que confirma a regra, né? Ainda assim, lá, o pentecostalismo é um pentecostalismo, a maior igreja pentecostal nos Estados Unidos não é Assembleia de Deus, é a igreja de Deus, né? E é uma igreja de maioria negra, que são os mais pobres dentro dos Estados Unidos, né? A gente sabe muito bem devido ao socialismo racial, histórica lá nos Estados Unidos, mas olhando de maneira geral, a gente vê que mesmo na China o pentecostalismo tem crescido de maneira extraordinária, mas mais no interior da China do que nas suas grandes metrópoles, né? Que são mais ricas e desenvolvidas. E talvez hoje nós tenhamos a maior igreja pentecostal do mundo na China. A gente não tem números oficiais, mas a China possivelmente aí já deve ter acima, pelo menos aqui do Brasil, de 40 milhões de crentes. E essa ligação é interessante porque o pentecostalismo é diferente das igrejas históricas que se preocupavam muito com uma formação muito sólida do seu pastor, quatro anos de seminário. O pentecostalismo não, foi um toque de caixa, né? Ao ponto que os missionários suecos, eles tinham a ideia de que não era legal ter seminários, porque ter seminários seria fábrica de pastores e o interessante era ter escolas bíblicas periódicas que eles faziam uma vez por ano, que era um mês inteiro de estudo bíblico e posto humano dessa forma. Com o tempo, a Assembleia de Deus era necessário sim ter seminários, faculdades teológicas com atraso, mas isso chegou aqui no Brasil. Mas esse modelo, apesar de ter um problema, é claro, ele sobrecarrega uma pessoa que não está muito bem preparada teologicamente para dirigir uma congregação e nisso você cria problemas até doutrinários, mas, por outro lado, deu um dinamismo ao pentecostalismo brasileiro impressionante, porque o camarada se convertia, passava um, dois anos ali, servindo à igreja, juntando na porta, primeiro começa como porteiro, depois vai para um auxiliar, diácono, aí começa a subir escadinha e em dois, três anos vira pastor. E isso deu um dinamismo impressionante. Mesmo o papel das mulheres, o coração da de Deus no Brasil, pelo menos a CGADB, ainda hoje, não ordene mulheres, mas as mulheres tiveram um papel extraordinário, a partir da liderança no ciclo de oração, nessa expansão, e isso tudo foi mais fácil nas periferias. O ponto que tem um fato que eu acho até interessante quando você olha a geografia de São Paulo, e aqui em São Paulo você tem o chamado centro expandido, que se pega tanto a região central, mas os bairros mais elitizados da cidade, e o restante que é a periferia da cidade. Você vê que no centro expandido deve ter uma, duas, três assembleias de Deus, enquanto na periferia tem rua que tem cinco assembleias de Deus. Então, o movimento é totalmente contrário das igrejas históricas. Você só vai ver basicamente igreja metodista do Brasil, IPB, ou mesmo igreja adventista, no centro expandido. E vai ser muito raro você ver nas periferias. Volto a repetir, isso traz sim problemas ao pentecostalismo, é claro, mas ao mesmo tempo a gente deve louvar a Deus por essa característica histórica, porque muitas vezes é a única igreja que está em um povo voado isolado no interior do Nordeste ou no interior do Norte do país ou mesmo numa favela numa grande cidade do Sudeste. Então, eu sou muito grato a Deus porque é aquela coisa assim, igrejas que nunca chegariam numa favela porque eles têm um conselho formal de que só pode aprovar se o terreno for legalizado pela prefeitura, tal, tal, tal. Tudo isso é ótimo, excelente, mas impede que uma igreja seja construída no meio da favela. E isso não impediu a sua vontade de Deus e foi lá e construiu. Então, isso é importante para a nossa história. Também acho que isso deu o fator principal foi os próprios missionários que foram para o Brasil e tiveram um pensamento muito mais fácil, vamos dizer assim, fácil acesso. Todos podem pregar, todos têm o direito de pregar, seja membro, seja mulher ou homem, não importa. Todos podem pregar porque o Espírito Santo capacita a todos. Diferente de alguns movimentos pentecostais, por exemplo, o próprio Japão mesmo que no começo sempre foi, porque o japonês é estudioso, o japonês ama estudar. Isso afetou também, vamos dizer assim, o movimento pentecostal porque para ser pastor nas assembleias no Japão desde sempre foi necessário faculdade teológica. E por causa de quê? Por causa dos alemãs, dos alemãs que vieram para o Japão que foram o primeiro e quem sabe os alemãs são muito estudiosos. E isso afetou também, vamos dizer assim, não afetou, vamos dizer, o lado ruim, mas o Japão sempre cresceu da mesma proporção do que o próprio movimento reformado, vamos dizer assim, os tradicionais, os históricos. Pois também durante a guerra, no período da guerra, na Segunda Guerra Mundial, todas as igrejas no Japão, elas se uniram, até o movimento pentecostal se uniu com outras denominações por um período curto, dois, três anos no máximo, mas depois se separaram. Só durante a guerra eles se uniram. E essa união também trouxe consequências, porque tudo aquilo tem que ser certinho, legalizado, o governo deve permitir, terrenos têm que ser comprados. Essas coisas que os japoneses gostam de prezar, que é o correto. O japonês tem que ser tudo correto, tem que ser tudo certinho. Só assim eles acham que fluem. E diferente das igrejas brasileiras que chegam aqui no Japão e abrem salões, alugam restaurantes falidos, alugam qualquer loja de conveniência que faliu ou fecharam, eles alugam prédios pequenininhos que cabem 20, 30 pessoas e vão alugando ou montam os próprios cultos nas casas. Os brasileiros eles vêm aqui e fazem. Aí os japoneses acham estranho porque, nossa, aquilo ali não parece igreja, aquilo ali não tem nada a ver com igreja. Aí eles vêm não tem uma cruz, não tem nada, só está escrito Assembleia de Deus ou está escrito só Jesus ou só está escrito Deus é amor, só está escrito isso. E eles abrem uma igreja, aqui é uma igreja mesmo, diferente das igrejas japonesas, as próprias Assembleias de Deus que tem que ter arquitetura, tudo bonitinho para mostrar que é igreja. Eu vejo isso também que o movimento pentecostal no Brasil também teve um pouco a ver com a sua cultura brasileira e aqui no Japão também. Cada movimento pentecostal ele vai se adaptando a sua cultura e como o japonês sempre preservou essa questão de educação, essa questão de estudo, o movimento pentecostal aqui, vamos dizer assim, não alavancou por causa disso, mas também eu acredito que isso também é a cultura. Então, fazendo a minha pergunta, simplificando, contei um pouco, ser pentecostal na sua própria cultura é ser missionário? Ser pentecostal é ser missionário? Certo? E pensando nisso melhor, será que nós os pentecostais hoje somos o maior celeiro de missionários no mundo? Seja no mundo no Japão, seja no mundo mais na África, seja no país rico, no país pobre, será que nós somos o maior celeiro pentecostal se isso está no nosso DNA? E qual as dificuldades que o pentecostalismo tem enfrentado nos dias de hoje? Porque muitos têm deixado, muitos têm ido para a academia em vez de fazer missões, vamos dizer assim. É até difícil ainda mensurar que o pentecostalismo já é hoje o maior celeiro de missionários transculturais. Embora pareça assim. Por que é difícil mensurar? Porque a gente não tem números oficiais que organizam. A gente tem que pegar números catados, literalmente, de várias organizações para ter uma ideia. uma outra coisa é que o pentecostalismo tem uma força em muito grandes missões, mas ainda um pouco desorganizada. Você vê que, por exemplo, você pega a Convenção Batista aqui no Brasil e ela tem uma organização missionária impressionante. Enquanto a Assembleia de Deus, que é a maior denominação do país, tem sim, tem escola de missões aqui em Jundiaí, tem algumas organizações vinculadas. isso acaba sendo um trabalho de cada igreja. Cada igreja que vai lá e patrocina um missionário em determinado país. Então, fica algo muito solto. A gente não tem uma grande estrutura nacional de missões, embora tenha, mas ela não funciona ainda como essa estrutura. Então, isso precisa ser melhorado. Mas eu estava certa vez entrevistando o Robert Mendes e ele falava que ele trabalha como missionário na China. Falava que os sociais chineses já tinham um plano, como orientais são mais organizados, já tinham um plano de expandir essa obra missionária por toda a Ásia. Então, assim, os chineses já estão fazendo isso, os americanos fizeram no passado. Mas o Brasil tem um potencial em crise, só é ainda mal aproveitado nesse sentido. e aí, de maneira geral, mas se a gente olha assim, de maneira geral, o pentecostalismo está praticamente no mundo todo. Você encontra grandes igrejas pentecostais na Austrália, ou mesmo na Coreia do Sul, na China, no mundo todo você vê essas expressões. O Japão é um caso peculiar porque o cristianismo no Japão nunca teve muito sucesso. A cultura japonesa é muito refratária por algum motivo ao cristianismo. Eu até lembro, estava você falando aí ou lembrando do filme, não sei se você viu O Silêncio. Sim, sim. Uma das histórias de dois missionários jesuítas no Japão. Aquilo ali, o retrato de uma resistência ao cristianismo, isso no século XVI, que o filme retrata. E você vê que não é um problema de hoje, né? Não, sempre houve um problema. A Coreia do Sul, essa expansão tem sido muito, muito interessante nos últimos 30 anos. Isso, é interessante também que os pesquisadores, os próprios pesquisadores aqui no Japão tentam fazer a comparação com a Coreia do Sul. Eles estudam muito porque são culturas muito parecidas, são culturas próximas que têm tradições semelhantes, além de físicas, né? Tenho os olhos fechados. Mas são semelhanças também na sua própria cultura, mas um movimento do cristianismo no Japão dizem que o máximo foi 7% e foi na época ali de Francisco Xavier, foi ali na época do silêncio no século XVI, século XVIII. Mas é complicado a gente tentar responder isso de uma forma, dependendo de várias formas, cada um pesquisa da sua forma, sociólogos, econômicos, economistas, os próprios teólogos tentam responder de cada uma forma. Eu já li tanto artigo a respeito disso aqui no Japão, escrito por japoneses, que eu não chego a uma conclusão exata disso. O porquê, ou o movimento, ou o cristianismo não cresce no Japão. E só para ter uma ideia, aquela janela 10 por 40, a famosa janela 10 por 40, o Japão é o país mais aberto para o evangelho, menos evangelizado. Isso é interessante, porque nós podemos pregar em qualquer lugar, podemos abrir igreja em qualquer lugar, mas esse crescimento não tem acontecido. Mas eu acho que isso vai algumas gerações, principalmente a geração dos brasileiros aqui no Japão. Eu acredito, às vezes eu falo de uma forma, as pessoas acham até estranha a forma que eu vou falar, mas entendam bem, é mais ou menos assim. Durante a guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi um fator muito importante para o Japão, os japoneses saíram do Japão e foram para o Brasil. E lá muitos japoneses, descendentes japoneses, aceitaram Cristo, entraram no movimento pentecostal, e muitos descendentes que foram para o Brasil, os filhos nascem lá e eles voltam para o Japão. E esses que voltaram para o Japão, voltaram para o Japão cristão, alguns pastores, alguns presbíteros, alguns diáconos, começam a abrir igrejas aqui no Japão. E hoje as igrejas aqui no Japão, as brasileiras, são desses descendentes que por causa da Segunda Guerra Mundial. Então eu acredito que o Japão ainda tem muita história para viver no cristianismo. E eu estudei com um chinês, principalmente em Tóquio, tem muita igreja chinesa, pentecostal, a maioria é pentecostal. E eu estudei com um chinês que ele conta que uma das razões de ele ter vindo para o Japão foi para tentar conhecer outras culturas. E quando ele conheceu o cristianismo, isso para ele foi uma coisa bem diferente. E ele começou a estudar o cristianismo por questão de cultura. Logo ele aceita Cristo, começa a entender o Evangelho e hoje ele é um pastor, se formou também comigo e ele é pastor numa igreja pentecostal das Assembleias de Deus aqui no Japão. Mas para nós terminarmos o nosso papo aqui, Gutiérrez, a última pergunta respondendo de uma forma simples de nós terminarmos aqui. E essa pandemia, como que o movimento pentecostal tem ligado para fazer missões? Porque tem sido difícil os pentecostais saírem no contato, abraçam, colocar, impor as mãos para a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo, vamos dizer assim. Qual é a dificuldade dessa pandemia para o movimento pentecostal? Pois é, o pentecostalismo tem esse lado muito corporal da pandemia que prejudica muito. Por outro lado, isso historicamente sempre foi assim, quando o mundo passa por uma crise muito intensa, uma crise econômica, uma crise de saúde como a gente está passando, isso deixa as pessoas mais sensíveis ao Evangelho, de maneira geral. As pessoas estão presenciando aqui mesmo no Brasil, 70, 80 mil mortes, pessoas próximas morreram. Então, assim, quando a morte bate a porta, as pessoas ficam mais sensíveis. Então, eu tenho a esperança que se alguma coisa positiva pode sair dessa pandemia, é que a gente tenha, depois que passar tudo isso, uma busca maior pelo Evangelho aqui no Brasil, no mundo todo, em geral, e que isso facilite a evangelização e as missões. Mas, também tem criado outros processos que devem perdurar aí. Por exemplo, o investimento em tecnologia, o pentecostalismo, especialmente, estava bem devagar nesse quesito, e agora não, igrejas comprando câmeras, equipamentos de imagem de última geração. Por quê? Porque veio essa necessidade que é se aproximar da igreja virtual. mas também eu tenho visto uma fadiga. Eu tenho acompanhado cultos virtuais que no início da pandemia, por exemplo, tinha 100 pessoas vendo, hoje tem 20, 15 pessoas. Então, isso também mostra o limite do virtual. As pessoas ainda querem que o culto seja presencial. Eu não vejo um cenário da gente mudando para pessoas demandando algum tipo de culto virtual, coisas assim, eu não vejo. isso não só de igrejas pentecostais, isso de maneira geral, o ser humano precisa desse contato, precisa dessa comunhão real. Eu tinha visto algumas pessoas desenhando esse cenário, não, que quem sabe a igreja do futuro seja uma igreja mais virtual, isso não, eu acho que não está no radar, nem nessa geração, nem na próxima. mas tirando todo o lado trágico da pandemia, eu tenho a esperança, sim, de que a igreja tenha um benefício nesse sentido de ter a facilidade maior de pregar o evangelho de maneira geral. Amém. Muito obrigado, Guitias. Obrigado a você. Um abraço a todos os irmãos. Amém. Muito obrigado.